Koudet vive a expectativa pela abertura da janela de transferências para reforços no Atlético Mineiro. Já não perca mais tempo e se inscreva no canal para que consiga estar muito atento ao que acontece ao envolta do Galo. O treinador Koudet já deixou claro para a imprensa que quer reforços no meio do ano. Pensando nessa pauta, caso queira mais alguma opção para o setor de meio campo, o Galo pode ver o meia-cantijo. Que está em baixa no Corinthians e vem sendo pouco utilizado até aqui na temporada de 2023. Cantilo tem enfrentado dificuldades para manter uma regularidade de desempenho no Corinthians. Após um começo promissor, o meia sofreu uma queda de rendimento e perdeu espaço na equipe titular. O time paulista não descarta negociar o jogador ainda esse ano. O meio campo do Atlético Mineiro vem tomando forma, mas sabemos que a temporada é bastante longa e muito intensa. Dessa maneira é bem possível que ele queira mais algum jogador para o meio campo. Na minha opinião, um jogador de um nível um pouco mais abaixo dos atuais meio campistas mas que conseguiria assim ajudar o Atlético Mineiro no meio campo. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse assunto e esse atleta aí também se inscreva aqui pelo canal.